Já terço a oportunidade, não aproveitou Vacilou, não fingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer, vem cá que eu vou Você quer ver eu trair, meu bem Nanani nem vem, igual ela só uma Igual você vem, sim, cê quer ver eu trair, meu bem Nanani nem vem, igual ela só uma Igual ela só uma, igual você vem, sim, cê quer ver eu trair, meu bem Nanani nem vem, igual ela só uma Igual você vem, sim, cê quer ver eu trair, meu bem Serpente No!